Salve rapaziada, tá rolando um sorteio bem legal aqui no canal, que vai ser de um shape da Street Plant. Pra quem não conhece, é a marca do Mike Vellery. Ele é bastante conhecido por ter desenvolvido um estilo livre de skate, né? Esse aqui é o shape, podem ver que ele é bem style, ele tem as pontas quadradas, ele é um pouco diferente. Esse shape aqui está autografado pelo mestre, beleza? Quem forneceu esse shape aqui foi a loja SOS Skate, a única loja nacional que vende esse produto aqui. Pra vocês concorrer a esse shape é bem simples, você precisa se inscrever no nosso canal e seguir o Instagram da SOS Skate e marcar dois amigos nesse post aqui, que é o post oficial da promoção, beleza? Boa sorte a todos aí e vai segurando. Falou rapaziada.